Artista, se você sair apertando o botão Impulsionar, você vai estar queimando dinheiro. A primeira coisa que você vai ter que fazer é coletar e-mails de clientes em potencial. Depois você vai mandar e-mail para essas pessoas conhecerem o seu trabalho, saberem que você existe. E provavelmente ela vai esquecer de você 15 minutos depois. E isso é normal, tá? Isso não significa que o seu trabalho é ruim, que ela não gostou. Aí depois disso você vai rodar anúncios para ela. Mas só para ela? Como assim? Olha só, siga esses passos aqui. Primeiro você vai criar uma conta no gerenciador de anúncios da meta. Depois você vai criar um público somente com esses e-mails dos clientes que você coletou. Você vai dizer que esses teus anúncios vão rodar só para essas pessoas. E no passo 3 você vai subir um anúncio específico. Você pode falar de atualização do portfólio, trabalho novo na rua, um geração do teu portfólio, enfim. E aí você vai definir a tua verba, que pode ser 6 reais por dia. Assim o teu anúncio aparece só para quem interessa para você. E as pessoas que já te conhecem vão lembrar de você depois dos 15 minutos. Eu não apareço para você o tempo todo aqui por aqui? Então, o raciocínio é o mesmo. Então compartilha esse vídeo para que outros ilustradores parem de gastar grana errada como anúncios.